Após Claudinha ficar presa em Cabo de Aço, notícia abala seus fãs. A Claudinha é um dos ícones mais queridos da música brasileira, principalmente quando está em época de carnaval e ela faz muito sucesso no gênero axé. Como todo ano é de praxe, nessa época carnavalesca, a Claudinha costuma fazer muitos shows e inventa números maravilhosamente diferentes. Um deste ano foi o que aconteceu o seguinte, na apresentação Claudinha tinha que ficar presa em Cabo de Aço, suspensa em cima do público enquanto é erguida de cabeça para baixo, e depois fica novamente de cabeça para cima e assim vai cantando e voando ao mesmo tempo. Uma prévia desta apresentação foi postada em suas redes sociais, para quem quiser ver está lá. Entretanto, a notícia abalou muita gente, deixou muitos fãs tristes, que adoraram a apresentação de Claudinha. Claudinha, minha gente, não poderá mais fazer esse tipo de número, tá certo? Foi cancelado esse tipo de apresentação às pressas e o motivo não foi divulgado, mas foi especulado que isso poderia ser um grande risco para ela, pois ela estava pendurada no guindaste e se ela não desse certo, ela caia dali e poderia morrer, tá certo? Então, é isso que o canal hoje vem trazendo para vocês, comentem o que vocês acharam dessa atitude aí, dessa apresentação de Claudinha, gostaram, não, achou perigoso. Comenta, deixa o like e até a próxima.